E pode estar cometendo fraude sexual. O homem de 52 anos foi preso no trabalho. Ele estava sendo procurado pela polícia de Cascavel havia quatro meses por ter cometido violação sexual mediante fraude. Um crime que nem ele sabe o que é. Não sei de que se trata. Eu estava trabalhando, tanto que foi na minha casa, mas minha mulher me indicou no meu local de trabalho. Fraude sexual se enquadra no artigo 215 do Código Penal e apesar de pouco divulgado na imprensa, o crime é bastante comum. Comete fraude sexual, por exemplo, o homem que engana a amante dizendo ser solteiro ou ser dono de um grande patrimônio. Mentirinhas que alguns casados costumam contar na hora de pular a cerca. E após praticar a condição carnal, o outro ato, o libidinoso, o crime está consumado e o indivíduo fica sujeito às penas estabelecidas no Código Penal. O homem preso admitiu ter traído a mulher, mas o que ele não sabia é que mentir para conquistar a amante também é crime, com pena de dois a seis anos de prisão. Nas ruas, a história assustou muita gente. Vai pegar muito malandro aí, né? Acho que ele é muito cara de pau, né, pra fazer isso. Pior que eu não sabia dessa, mas agora tem que pensar, né? Vou assistir, né? E a seguir, mais de quarenta... Tchau, tchau. Tchau, tchau.